Altas cores aqui no Centro de Apoio 2 e a chance que você esperava para mudar a cor das paredes da sua casa. Dá aquela renovada que é tão boa e tão gostoso de você morar num lugar praticamente novo. São mais de 1.200 cores no catálogo e tem o espectro manual. Oswaldo, o que é o espectro manual? Espectro é um aparelho que a gente vai até a casa do cliente para ver uma cor que ele não consegue identificar pelo catálogo e não reconhece mais. A gente faz esse serviço. Olha só, o espectro mostra a cor que você quer na tabela de cores da Altas Cores. Agora, vamos estrear já com promoção. Galão de 18 litros, acrílico total, premium mais. Pinta quanto isso aqui? 240 metros quadrados de mão. Olha só, e o valor? R$240,00. São R$240,00, 18 litros, é preço bom demais. Se você quiser ligar aqui na Altas Cores o telefone? 4152 9090. Ou se quiser vir até aqui, Centro de Apoio 2, entradas pela calçada Vênus ou pela calçada Antares, número... 232. Altas Cores, a chance que você esperava para dar aquela renovada na sua casa.